O que é a Pastoral da Criança? Olha, nós começamos com a Pastoral da Criança, pegando pessoas gestantes e crianças até 6 anos para combater a desnutrição. Mas aí nós tivemos alguns probleminhas, mas agora nós estamos com o projeto, com os comitês, nós juntamos tanto o projeto Crianças do Varanda como o Sementes do Amanhã. Então nós trabalhamos em prol de toda a comunidade, especificamente as crianças, o básico, mas ampliando a tudo o que nós podemos fazer sobre saúde, documentação, que a gente poder orientar, a gente orienta. Nós damos alimentação, um lanche, nós fazemos a pesagem, aí nós temos uma tabela que nós fizemos um curso de líder da Pastoral. A gente tem a tabela, sabendo de acordo com a idade, se ela está no peso ideal ou não. E controlando as crianças no cartão de vacinação, se as vacinas estão em dia, estão indo ao pediatra, estão indo ao dentista, ao colégio. Que essa comunidade tenha consciência do seu papel na sociedade. Daí a gente consegue tudo. E educação, isso é o mais importante. Então,先生, eu vou te dar o tamanho do que preto. vamo até lá, vamo até lá. Que isso é o mais importante. Que isso é o mais importante. Com a idade, vamo até lá.